Olá pessoal tio Chico na área mais uma vez trazendo aqui para você mais um produto o produto de hoje é um mini rádio com função rádio relógio é esse mini rádio é da marca é do motor de céu tá modelo de CS0 34 é esse modelo aqui ele possui dois alto-falantes tá um em cada lateral aqui ó e ainda possui também um subwoofer na parte de baixo onde vai dar o grave tá então vai ter uma qualidade de som excelente uma potência muito boa tá ele tem uma potência aí de 29 watts rms sendo 7 watts em cada alto-falante lateral é mais esse mais é o 15 watts de subwoofer tá então vai ter uma potência muito boa com a qualidade excelente então é na parte de cima do desse mini rádio a gente vai ter aqui uma entrada para cartão de memória sd e uma entrada para pendrive usb certo é na parte da frente a gente vai ter um visor é ele possui então função relógio e função despertador então você vai ter a opção de colocar dois tipos de alarme tá você pode colocar duas horas diferentes pode escolher se você quer que desperte com um alarme sonoro ou então você pode escolher uma música é do do pendrive do cartão de memória para ele despertar com a música selecionada ele acompanha também um cartão de um controle remoto que possui várias funções aí vários atalhos também para você tá comandando é na parte de trás aqui ele possui a antena do fm né possui a saída de ar do subwoofer possui o outro liga e desliga aqui para ligar e desligar o rádio possui também uma chave seletora 110 e 220 tá então ele é bivolt e possui uma entrada auxiliar p2 tá então esse rádio aqui ele vai acompanhar também um cabinho com duas entradas p2 você pode ligar uma no rádio você pode ligar no seu celular o seu mp3 pode ligar na sua televisão se ela tiver essa saída pode ligar também no seu dvd tá você pode até um outro cabo de dvd para tá ligando aqui na entrada auxiliar e o cabo seria desse tipo de entrada tá vou mostrar para vocês aqui fazer um teste vocês verem direitinho todas as funções ele possui você consegue memorizar várias estações tá deixa eu só ligar ele aqui atrás então aqui na parte da frente deixa eu desligar a minha luz para vocês conseguirem visualizar depois que ele tiver na função relógio tá ele fica somente com o visor você pode controlar essa intensidade de luz tá nesse botão do meio aqui então às vezes você por exemplo vai pôr no seu quarto você quer dormir e acha que a luz te incomoda você pode controlar a intensidade tá depois que tiver você pode ligar ele no controle remoto ou então acessar qualquer uma das funções aqui para selecionar line que seria a entrada auxiliar ou então o fm então aqui no caso ele tá no fm pode controlar o volume direto por aqui ou então pelo controle remoto tem a função aqui ele vai até a função o volume então tem uma potência muito boa com a qualidade excelente aqui na parte de baixo você vai ver o subir o e quando ele tiver ligado deixa eu apagar minha outra luz aqui não sei se vocês conseguem visualizar ele fica um led azul aceso nas duas laterais aqui certo ok é aí eu vou colocar um pendrive aqui para a gente fazer uma demonstração para vocês escolher uma música legal aqui para a gente ver a potência dele vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Na parte de baixo Esse produto possui garantia de 3 meses Diretamente com a nossa loja A gente vai enviar o produto com garantia Com nota fiscal, se tiver algum problema nesse período A gente troca por uma nova peça O produto só tem somente nessa cor Na cor preta, uma cor bem neutra E discreta, você pode estar deixando no seu quarto No escritório ou até mesmo na sala Se tiver alguma dúvida sobre o produto Pode utilizar o campo de perguntas Ou então enviar um e-mail pra gente E Logo mais teremos mais novidades E um grande abraço a todos e até mais